O que é o Santos Aeromodelismo? Se juntaram aqui três kits Dalton. Então vamos ver de perto o que é o kit Dalton e por que ele é tão especial. O que é o Santos Aeromodelismo? O Santos Aeromodelismo? O Santos Aeromodelismo? O Santos Aeromodelismo? O famoso Luiz Thiago Lagannique deixou eu voar o Dalton dele que era um antigo. Não esse, 300ml. Fiquei apaixonado, apaixonei do avião. Era fantástico. Falei, cara, quero comprar um avião desse, quero montar um avião desse e tal. E aí apareceu uma oportunidade que foi com o Bruno Macedo, que tinha um igual. A gente chegou até a negociar esse avião, acabou não dando certo. E aí depois o Thiago me ajudou a comprar o kit, que eu comprei direto lá da Dauta, do Tony Russo. Quando o Tony Russo me passou o valor dos aviões e a forma de pagamento, aí eu falei, cara, quanto que você faz três aviões? Aí eu me doidei, né? Os pneus altos, vamos trazer isso daí daqui fora, vamos desenhar uma asa, vamos fazer um negócio diferente pra ver se dá certo. Aí, tava na febre de campeonato, falei, não, eu tô dentro, vamos trazer um pra mim também, aí vamos montar tudo junto. E aí uma coisa aconteceu. E aí acabou que não deu certo do Tony montar o avião, né, por uns problemas lá. Aí nós tivemos que importar os kits. O Paulo Trento construiu os três e depois nós levamos pro Corpa fazer o acabamento final. O do Rebeck e do Carlão estão com o motor DLE 222, o meu tá com o motor DA 200. Os três estão com rádio Futaba 18MZ, ligado em S-Bus também, um sistema. E eu acho que é só isso a diferença. Praticamente, é tudo igual. Com braços, encaixe, ajuste, comando, tudo igual. E aí, isso é um desafio, hein? Muito grande. Um desafio muito grande. São aviões de excelência, né? Os melhores que tem aí, né? Então, responsabilidade muito grande. E é aqui que eu aposentei e que eu parei. Os meninos, cada um deles deram o croquis, né? De cada entelagem. E aí a gente mudou algumas coisinhas, alterou. Durante a entelagem, algumas coisinhas foram mudando, uma faixinha, alguma coisa. Mas eles que fizeram o desenho mesmo. So hit me So hit me Eu espero fazer Competir com ele, que eu ainda não competi. E eu acho também o Carlão e o Rebeck estão doidos para competir com o avião, Porque nenhum dos três competiu ainda e que ele traga muita alegria para nós, né? Passa muitos voos. E assim, então isso vem desde lá de 2013, né? Pra você ter uma ideia. E é um avião que eu voei esse ano. Ah, vamos voltar a treinar, né? Eu tenho que voltar a treinar bastante aí. Já fiquei praticamente dois anos sem voar. Mas não adianta, né? Quem gosta, gosta. Cai no sangue de novo e a gente volta à zona. Eu quero aqui dar um salve para o Santos aqui, né? Falar que eu não esqueci de ti. Você não falou o nome dele na live. Obrigado por ser vindo aqui mais uma vez na pista. Você tá louco, mano? Muito chique, cara. Que máquina. Que máquina mesmo. Cara, não tem nem o que falar, Jota. Se você entrasse um pouco mais no leme, você ia cravar melhor. E a tremedeira começou a me dar aqui e eu paro. Sério? Você é louco, as pernas tinham conseguido ter um tremedeira. Agora eu acho que deu para entender o diferencial dos kits Dalton, né? E a diferença que eles fazem no cenário do voo de precisão aqui no país. É realmente o top do top, o equipamento ideal para a precisão. Então eu quero agradecer o convite por me deslocar de Bauru até São José do Rio Preto, ali na pista Santos, para estar vendo de perto esses kits funcionando. Obrigado, Thiagão, pelo convite. Obrigado também, Carlos Pérez, aí, pela recepção. E obrigado, Luciano Rebeck, pela picanha no shoyu. Não vou esquecer disso. E meus parabéns hoje vai para o Paulo Trento, que fez a montagem. Para o Corpa, que fez um trabalho sensacional na entelagem. E também para toda a família do Santos Aeromodelismo, que tem aquela pista linda demais, que gerou essas imagens. Bom, e se você assistiu o vídeo até aqui, então já fica um convite para se tornar membro do canal. Que é por ser membro que vídeos assim são possíveis aqui no canal. Outra forma de ajudar o canal é deixando um like e se inscrevendo aqui no canal e acompanhar todos os trabalhos. Falou e nos vemos nos próximos vídeos. So, hit me.